Galera, olha aí como tá com a figura já, tá super bem, nem parece que operou recém-perado. Já voltou um pezinho já, já tá bem melhor. A dica lá do doutor Gustavo Drummond é muito bacana, muito sério, tá bem melhor. Né filhão? Né filhão? Né seu safado? Né seu safado? Né seu safado? Vem safado, vem safado aí, vem safado. Galera aí, chegou a minha ração hoje aí ó, galera a ração que eu uso aqui ó, essa ração aqui é muito bacana, é uma ração nova, mas é uma ração bacana galera, não precisa ir muito em conta e é bacana, vendo aqui ó. Ó, proteína dela, ó, 27% proteína, ó, de frango ó, anti-tártaro, hoje eu vou ter a raba, ômega 3, ó, livre de decorantes artificiais, ó, arroz e frango. Ó, é uma super prêmio, né, barato, preço bacana, meus dois, o André está acostumado ó, come essa, tá super bacana, olha o meu trato, o Estratotério dela. E o Estratotério, a gordura boa. Letrinha, não dá nem pra ver direito, brilha pra caralho. Ah, se não tá achando só minha ração, a letrinha tá muito brilhante. Aqui ó, o Estratotério, aqui ó. Deixa eu ver, ó, 150 miligrama, 15%, sei lá, é bom. Galera, a baia do lanche ficou pronta hoje, agora só lavar e pintar, já tá com a cerâmicazinha na parede. Agora falta só um portãozinho, tá maneiro, a gente já já vai pra baia dele, tá show de bola. Tem aqui dentro. Galera, tem aqui dentro a gatinha, ó. Essa gatinha aqui ó, o holandês quase matou, sai fora. Sai ali holandês, holandês pegou ela, aí tá aqui se recuperando. Safado, sai ali, safado, você quase pegou ela. Aí tá aqui se recuperando ela, gatinha, a mini. Né, filha? Ele é malvado, quase te machucou. Ele tá se recuperando, ele morreu dela, tá se recuperando. Sai daí, safado, sai daí, seu safado. Vem pra cá, vem pra cá, vai, passa pra lá. Seu safado, vem. Vem pra cá, safadão. Vem, rapaz, vem, vem, vem. Vem, holandês. Galera, aqui é uma discapacana bacana aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Citronela. Galera, eu tô com mó pânico ali dentro ali, ó. Eu uso no canil, tá vendo aqui? Sai daí, holandês. Sai daí. Olha onde fica, tá vendo a gata, ó. Já pegou ela já, machucou ela. Ali, ó. Usa essa fumacinha aí, essa fumacinha. Bota agora da tarde, mais quatro horas, cinco horas. Aqui no canil, ó. Nós temos por cima das quatro baia. E aí, ó. Eu uso citronela. Galera, eu tô, eu tô com pânico. De mosquito do, né? Essa doença maluca, maldita aí. Sai daí, holandês? Sai daí, holandês? Né? A verba no coração que é transmitida pelo mosquito, né? Filaria. Porra, eu tenho um pânico danado. Então aqui, ó. Bota assim. A gente acabou, ó. Bota o aspiralzinho. E citronela na janela em volta. Né? Vem, holandês. Vem, safado. Vem, filho. Aí, galera. Não tá bem já. Ó. Se recuperando. Tinha perdido, perdeu sete, sete, oito quilos. Mas agora, tá com pouco de dia. Perou sábado, perou sábado passado. Ó. Não já tá bem. Vem, filho. Vem, filho. Fala, galera. Oba, oba. Aí sim, hein. Pedro do Bronx na área. Galera, o holandês não tá? Nossa, o holandês é um fanfarrão, rapaziada. Tá bem melhor, galera. Show de bola, show de bola. Galera, hoje vai ser um vidinho rápido. Tive muito tempo pra fazer o vídeo hoje. Quero dar um vídeo todo dia. Mostrando que tá fazendo a obra aqui. As coisas que tá rolando. Holandês, vem pra cá, holandês. O holandês pegou a gatinha, a Minnie. Quase matou a Minnie. Deu um mole. Pensei que ele pegou ela. Tive que também gastar um dinheiro com a gata. Agora tá tudo certo. A gata tá bem, o holandês tá bem. Tá comendo melhor. Galera, amanhã, galera, vou fazer um vídeo especial bacana. Mostrando os dogs lá. A linha do holandês. Vou tá sempre olhando o dog da rifa. Vou tá falando aí de um canal de uma amiga da Luciana. Que uma amiga deu um nudo pra ela. Pra sortear no canal dela. Amanhã vou tá falando disso. Vou tá mostrando... É, falando dessas coisas. Do dog, da rifa. Vou mostrar os dogs. Vou montar valor. As linhas do seu Fernandes. Que tão disponíveis. Mostrar um por um. Fazer um vídeo amanhã bacana. Né? Sobre os filhotes lá. E também sobre os... Os pratos dos monsters. Que eu tô levando lá pro evento. Galera, é... Domingo, agora. Domingo eu tô subindo pra... Pra região dos lagos. Quem quiser interesse em... E tá adquirindo os pratos dos monsters. Vem entrar em contato comigo. Vou deixar aqui embaixo nesse vídeo. Meu contato de novo. Tô deixando todos os meus vídeos. Tô deixando meu contato. Pra quem quiser tá adquirindo os pratos dos monsters. Vem entrar em contato comigo. Eu tô subindo pra lá. E aí, galera. Porque um pote eu não levo. Dois. Mas como eu vou levar bastante pote. Vou lá no Marquinhos. Vou... Talvez vou lá no Léo. Né? Levar os potes dele. E aí eu levo pra rapaziada. Valeu, galera? Então é isso aí. Um vidinho mais... Mais rápido. Hoje não tem muita elaboração. Viu só pra vocês verem a bagunça que tá aí a obra ainda. Mas tá quase pronta já a obra do... O canil do holandês. Certo? Então é isso. Vou mostrar pra vocês que chegou a ração. Essa dica aí da citronela. Dá uma espiral. Muito fico, ó. Mostrar meu vivezão. Tá bem. Tá ótimo meu vivezão. Né, filho? Levei muito, papai. Tô ótimo. Então é isso, galera. Se inscreve no canal. Dá aquela moral, aquela força. E vamos aqui. Vamos. Porque eles são grandes. Mas nós somos ruins. Galera, e não. Esqueceu o recado. Segunda-feira vai ter uma audiência. Que é umas duas horas da tarde. Lá na Assembleia. Lá na LERJ. Né, vamos todo mundo lá brigar. Vamos estar lá eu e a galera toda. Valeu? Fui!